Já faz quase um ano que o FIFA 20 foi lançado, então naturalmente a galera começa a enjoar do game, principalmente do modo carreira. Por isso, nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas muito legais pra você não enjoar do modo carreira, que é o meu modo preferido. Então já se inscreve no canal se você for novo por aqui, deixa o seu like e se embora pro vídeo. Então bora lá galera, a primeira dica do vídeo é usar os icons pra dar mais imersão na sua carreira. Se você não tá sabendo, o FIFA 20 ganhou uma atualização que ganhou esse time aqui, o Soccer Aid, e nele a gente vai ver que tem vários icons no time. Vocês vão ver aqui, eu vou entrar no gerenciamento do time, e olha só, tem um monte de icons aqui, e você pode usar isso aí a seu favor da sua carreira. Sim, você pode até mesmo usar os icons aí na sua carreira, jogar com eles, mas a minha dica é outra, é você usá-los como técnicos, porque isso vai aumentar demais a imersão da sua carreira. E pra fazer isso é bem simples, você vem aqui em Personalizar no menu principal, Editar times e Transferências entre clubes. Aqui você vai entrar em qualquer clube que você quiser, e o que importa é agora, você vai apertar aí o triângulo ou o Y do seu controle, e vai vir aqui em Pesquisar por Nome. Nesse momento você vai selecionar o icon que você quer usar aí como técnico, e vai pesquisar o nome dele, lembrando, sempre coloque os acentos do nome, senão não vai dar certo. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui o Pelé, tem que colocar o acento aqui nele, e pronto, já aparece aqui o Pelé do time Soccer Aid, e agora eu posso colocar ele em qualquer clube aqui do jogo. No caso eu vou colocar aqui o Pelé no Santos, e agora a gente vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no menu, e vai criar um modo carreira jogador. Então você vem aqui em Nova Carreira, aqui você deixa elencos atuais, e agora a gente vem aqui em Carreira de Jogador, dá um Avançar, escolher um jogador real, e agora a gente vai lá no time que a gente colocou o icon, no caso o Santos né, então eu venho aqui no Brasil, pego o Santos, e agora a gente vai achar o Pelé. Provavelmente ele vai estar lá embaixo, lá no último slot, e é isso mesmo, a gente clica aqui, selecionou o Pelé, avança aqui, dá um ok, um sim. Aqui você vai deixar do jeito que você quiser, e agora é só avançar, beleza? E prontinho, assim que você entrar na sua carreira, vai em Meu Crack, Minhas Ações, e basta agora selecionar aqui Aposentar, e dar um sim. E assim que você fizer isso, vão surgir propostas aí de outros times, você não tem como selecionar qualquer time do jogo, infelizmente, vai ter que aceitar alguma dessas propostas aqui, e aí simplesmente você vai estar usando o Pelé como treinador. E lembrando que isso vale para qualquer icon que esteja naquele time lá, o Soccer Aid, então a gente coloca aqui o Pelé no Atlético Paranaense, por exemplo, assina o contrato e pronto, vocês já vão ver que ele vai surgir aí como técnico do Atlético Paranaense, olha só aqui do lado na notícia, tá ele ali já dando entrevista como técnico, beleza? Então essa é a primeira dica do vídeo, use os icons pra dar uma imersão maior ainda na sua carreira. E pra finalizar essa parte, galera, uma dica bônus, alguns desses icons possuem filhos no jogo, por exemplo, Zidane, tem aqui o Zinedine Zidane, e ele tem dois filhos no jogo, que são o Lucas Zidane e também o Enzo Zidane. Você já imaginou você fazer uma carreira e contratar ali os filhos, mano? Você tá começando uma carreira com o Zidane, por exemplo, e você contrata os seus dois filhos e tenta treiná-los bastante aí pra fazê-los atingir um potencial, se não tão bom quanto o do pai, mais ou menos igual, ele tem uma historinha por trás, também dá uma imersão muito legal. Lembrando que o Maldini também tem o seu filho aí no jogo, o Daniel Maldini, que tá no Milan, E também temos o Kluivert, que tem o seu filho aí, Justin Kluivert, que joga lá na Roma, então dá pra você fazer aí um modo carreira, o pai comandando o filho, beleza? E a segunda dica do vídeo é você criar uma carreira de jogador. Muitas vezes a gente acaba enjoando da carreira de técnico, e se esquece que o FIFA também tem a opção aí de você começar uma carreira como jogador. Lembrando que você pode criar o seu próprio jogador, ou então escolher um jogador real, como a gente acabou fazendo ali no exemplo do Pelé como técnico. Então você não precisa aposentar, você pode escolher um jogador real, e simplesmente usá-lo aí na carreira de jogador. Lembrando que a carreira de jogador tem uma pegada um pouquinho diferente, então talvez se você já enjoou da carreira de técnico, a carreira de jogador aí faça você aproveitar o seu FIFA 20 um pouquinho mais. E também uma dica bônus aqui é você criar uma carreira de jogador como goleiro. Acredite, jogar o FIFA 20 como goleiro é uma experiência bastante diferente, e se você ainda não testou, vale a pena sim dar uma olhada. E a dica de número 3 é faça experimentos no seu FIFA. Sim galera, fazer experimentos é uma maneira muito legal de você jogar o seu FIFA 20 de uma maneira mais descontraída, mais pra fazer alguns testes e alguns desafios. Aqui no canal eu já fiz vários experimentos, e pra você fazer isso é muito simples, basta você vir aqui em editar times, e aí vai depender de qual experimento você quer fazer, pra saber o que você vai fazer aqui. Por exemplo, aqui no canal eu fiz o experimento com os jogadores do Flamengo sem clube, pra onde que eles iriam no modo carreira. Pra fazer isso é muito simples, você vem aqui em editar times, transferências entre clubes, e você escolhe o clube que você quer fazer o experimento. No caso aqui eu vou selecionar o Milan, e aí basicamente você vai colocar os jogadores que você quiser ver aí pra onde eles vão, nos passes livres. Eu fiz isso com os 11 titulares do Flamengo, o vídeo tá aparecendo aí pra vocês agora. Essa é só uma opção de experimento galera, vocês podem fazer milhares de coisas, eu por exemplo já coloquei o Messi no Real Madrid, e também o Cristiano Ronaldo no Barcelona, e fiz um experimento com eles. Vai da criatividade de vocês, e fazer experimentos é sim uma maneira aí, uma das melhores maneiras de você se divertir no seu FIFA 20. E vale lembrar que se você quiser voltar os elencos ao normal depois disso, é só vir aqui em redefinir todos os elencos, clicar em sim, e depois clicar em download de atualizações, e dar um sim, ele vai atualizar aí os elencos, vai ficar tudo normal de novo, beleza? E a dica de número 4 é, faça uma Ultraliga. Basicamente a Ultraliga é um conceito de você usar a Premier League pra transformar aí as 4 divisões em uma Superliga Mundial. Se você não sabe muito sobre isso, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como criar a sua Ultraliga. O vídeo vai estar aparecendo aqui nos cards agora, inclusive o canal Bitfoot comentou nesse vídeo, então, eu recomendo bastante que você veja. E a última dica do vídeo é, use o catálogo da EA. Se você não sabe o que é o catálogo da EA, basta você apertar aí o botão do seu analógico direito, e ele vai abrir aqui ó, nosso querido catálogo da EA. Aqui você vai encontrar algumas opções pra você dar uma melhorada aí no seu modo carreira. Por exemplo, essa daqui de observar futuro astro, em que um olheiro será mandado para identificar um futuro astro, e responderá em algumas semanas. Lembrando que só pode ser usado aí uma vez por temporada. Tem também o treino focado da carreira como manager. Treine com foco, resgate o item agora, e receba o dobro de desenvolvimento nas próximas 5 sessões de treino na carreira como manager. Basicamente, você pode usar isso aí pra dar uma upada aí mais rápida nos seus jogadores, beleza? Esse aqui é a possibilidade de revanche na carreira. Com isso, você terá a chance de disputar uma revanche após seus jogos na carreira. Depois do resgate, a opção de revanche estará disponível automaticamente durante as partidas da carreira. Eu não acho muito legal, mas se você quiser ali dar uma roubadinha, perder um joguinho, quer fazer uma revanche ali pra tentar ganhar aquele jogo importante, essa opção é pra isso. E vale lembrar que cada uma dessas coisas custa uma moeda, que não é FIFA Points nem nada disso, é uma moeda que você ganha conforme você vai jogando o jogo normalmente. Então, não tem que gastar dinheiro, não tem que gastar nada, você simplesmente vai jogando e vai acumulando essas moedas, e aí você pode comprar esses boosts aqui, digamos assim, pra sua carreira. E vale ressaltar que essas opções são limitadas, galera. Depois que você compra um, ele some e não volta mais. Ou seja, aqui o treino focado, por exemplo, a gente tem 4 opções aqui pra gente comprar. Não tem mais nenhuma aqui pra baixo, pode dar uma olhada. São só aquelas 4, ou seja, se eu comprar uma agora, vão me restar 3. Se eu comprar todas as 4, não tem mais como usar depois. É bem limitado, ou seja, comprou, usou, já era, beleza? E além disso, tem também a proposta para comandar seleção. Receba uma proposta para assumir sua seleção após o início da temporada na próxima vez em que entrar no modo carreira. Resgate apenas se não for o treinador de uma seleção. Ou seja, se você já está treinando uma seleção, pede demissão da sua seleção antes de resgatar isso aqui, senão não vai funcionar, beleza? E claro, também tem a incorporação financeira, que eu já expliquei pra vocês como funciona no vídeo como ganhar dinheiro no modo carreira. Se você ainda não viu, vai estar aparecendo também aqui nos cards em cima. Essa opção é uma opção bem legal, mas dá uma olhada no vídeo, porque lá eu explico 100% como é que funciona. E essas são as coisas que você pode comprar na parte do modo carreira, galera, mas o catálogo da EA também tem outras coisas. Se você joga online, tem muita coisa aqui que você também pode comprar. E também tem coisas de jogabilidade, como por exemplo, algumas bolas e chuteiras também, beleza? E essas foram as dicas pra você não enjoar do modo carreira, ou pra você explorar mais um pouquinho esse modo. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa também o seu like, e claro, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho, só assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo que for sair aqui, beleza? E agora eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado por tudo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho